Mão na obra Construção Civil. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like, Tchê! Tchê, o compadre Miro fez um banco baú para guardar lenha. Barbaridade, hein? Este aí é o banco baú que o compadre fez para ficar do lado do fogão a lenha caseiro de chapa de aço. Está no canal do compadre também. Vai lá, procura, já te inscreve no canal, deixa o like ali no canal e compartilha o vídeo do compadre, tá bom? Lá está lá a playlist do fogão. Agora o compadre inventou de fazer esse banco para sentar ele e a nega velha tomar um chimarrão do lado do fogão. Mas tem que guardar a lenha também dentro. Então é um banco, mas também é um baú para guardar lenha. Esta madeira que o compadre usou foi pinos. Pinos bem sequinho que o compadre ganhou de um compadre aqui na volta, né? O compadre estava ali com umas madeiras de pinos seca em casa. Chamou o compadre Miro e disse, olha aí compadre, quer a madeira? Leva para casa, compadre. Compadre é todo mundo aqui, né? Aqui a gente trata todo mundo de compadre e de comadre, né? Olha, este banco foi feito sob medida para o cantinho do compadre Miro, tá bom? Não precisa perguntar as medidas, Bagual. Aí tu faz as medidas que tu quer. Isso aqui é um vídeo apenas para mostrar como pode ser feito. Aí tem vários modelos, Vivente. Solta a tua criatividade também, Vivente. Não fica dependendo dos outros. A gente aqui está mostrando o que a gente fez, mas se servir para o modelo, a gente fica muito feliz, né, Bagual, tá bom? Mas solta a tua criatividade, Vivente. Aproveita agora esse tempo de frio e de chuva. Solta a tua criatividade, Bagual. Coloca as medidas ali do teu cantinho e vá fazendo o teu banquinho, o baú também para guardar a lenha. A lenha tem que estar seca. Se a lenha não estiver seca, o fogo no fogão não pega. Custa pegar. Aí é uma tristeza, tá bom? Um grande abraço, se inscreva no canal, ative o sininho, fica de olho no sininho. Tchê! 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.